Olha, mais de 50 prisões foram realizadas na Orla da Atalá, depois da festa, né? Aí temos aqueles bagunceiros, aqueles restos de festa que querem acabar com o coreto de todo mundo. Só que a cana foi dura. Mostra aí. Olá, Mareta. Olá, você que acompanha o Tolerância Zero. A festa bonita do Confiança, mas quem pensou em bagunçar se deu mal. Por quê? Porque o Bepetur, batalhão de turismo, estava presente, fazendo a segurança na Orla da Atalá. Houve um vídeo onde ouvimos, através desse vídeo, disparos de arma de fogo. Mas o comandante do Bepetur traz a informação. Nós acertamos com todos os policiais. Agradecer ao presidente da Federação Sergipano de Futebol, Milton Dantas, que desde a preocupação dele no Rio Grande do Sul, após o jogo, já tinha entrado em contato comigo para informar dessa possibilidade de festa do Confiança, que iria deslocar do aeroporto até a Orla. Nós preparamos todo o aparato policial, deixamos tudo pronto e aguardamos. Como sempre, nós sabemos que esses bandidos que se vestem de torcedores iriam aparecer. Uma arma de fogo foi apreendida, né? Isso. Essa arma de fogo foi apreendida e, graças a Deus, não tivemos nenhum incidente de grande vulto na Orla, porque eles sabem que bandido desse jeito não se cria. E com a polícia militar presente, os guerreiros do Bepetur, Batalhão de Turismo e a Polícia Militar de Sergipe. E quando o fato acontece, a notícia aparece. Foi mais de Fábio Guarani, direto do plantão de polícia Marcos Couto.